Música 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 Que hora Boas pessoal que aqui falam E finalmente estamos com mais um vídeo Mais um vídeo Mais um vídeo Pois é mano estamos aqui com mais um vídeo e desta vez Estamos aqui para mostrar um vídeo diferente Não é nenhum jogo não mas é fixe Fiquem comigo por favor não basem Pelo menos ainda não basem Estamos aqui para mostrar um vídeo de De certeza que vocês vão gostar Que é basicamente quer dizer preferias isto ou aquilo É sim é um jogo é um jogo Pode se considerar um jogo de certeza Já disse o jogo dez vezes Mas basicamente vocês têm de escolher Têm uma pergunta e vocês têm Não é uma pergunta têm duas possibilidades Vocês escolhem entre uma delas e mostram o que é que o resto O pessoal do mundo escolheu e etc Eu queria que vocês achassem aí O vosso gosto se nós conseguíssemos ter tipo mil gostos Vai 700 mil Eu vou fazer uma cena destas com a minha namorada E acho que vai ser bastante fixe vocês vão curtir total Portanto arrebentem aí a situação Mas é para eu saber se trago ou se não trago Vamos lá começar Hold you rather Eu vou tentar traduzir não é porque senão estou a ler E como vocês têm a minha parte vocês têm 12 anos Não vão perceber a metade das... não estou a brincar Mas eu vou tentar traduzir de qualquer das maneiras Basicamente isto diz Preferias ser brutalmente assaltar Assaltar aliás Brutalmente uma polícia Ou assaltar brutalmente Um gajo fedido de um gangue Eu acho que preferia do gangue porque é muito mais Thug Life não é quando vocês chegam lá E fazem um assalto direito Tu pensas que o gajo do gangue vai-nos pensar que vai-vos assaltar E vocês assaltam-no totalmente Portanto vamos lá Tal Obviamente 63% das pessoas escolheram Assaltar um membro do gangue que é muito mais Thug Life porque Thug Life não é Thug Life Thug Life Yeah Preferias comer 50 Chicken Nuggets Ou 6 Big Macs Eu acho que preferia comer 50 Chicken Nuggets Porque 6 Big Macs provavelmente faleci Acho que 50 Nuggets What the fuck 50 Nuggets é total mano 50 Nuggets é tipo o mundo Uma pessoa pede 8 Nuggets É 8? É 8 Nuggets Exato E já fica tipo esquece Não consigo ver mais Nuggets Mas mesmo assim eu acho que ia para 50 Nuggets Apesar do meu hambúrguer favorito ser Big Mac Mas Aham Big Mac Vamos 50 Nuggets Yeah A maior parte das pessoas escolheram 50 Nuggets Porque é muito difícil comer 6 Big Macs Preferias Be on a Episode of Cops Ou seja Be on Cops deve ser uma série Ou não Ok Be on a Episode of Cops Preferias ser tipo um Um cheater Um trapaceiro basicamente Ou ser um polícia Hummm Ou será que é tipo Uma outra série cheater Não Isso é que não Ok Eu preferia tipo imagino Numa série ser ou o gajo da merda Ou o gajo de Pelo menos acho que é isso Se não for ser uma merda Pronto não importa Tem coisas aqui que é um bocado complicado Perceber o sentido da cena Eu acho que preferia ser um cheater Que é sempre mais tag life Epá Phonics Não O pessoal não prefere ser cheater Beyond a Episode of Cheaters All right All right All right Agora Preferias Only have Ok Só ter a quarta classe Basicamente Primeiro ensino Ou first grade First grade é capaz de ser só Não First grade acho que é a quarta classe Ou primeira classe Não sei Não sei se é o primeiro ensino Estão a ver Ou a primeira classe mesmo Depois ali Live in the world Where everyone else Only has first grade education Eu acho que preferia Mas como é que quer dizer Apá Preferia viver num mundo Em que toda a gente tivesse Só a primeira grade education Porque assim o pessoal Tinha tudo só a primeira classe Ou a quarta classe Ou seja como for E eu ia ser o gajo mais inteligente Sempre Porque também é a maior parte das coisas Quando vocês começam a crescer na vida O que aprendem na escola da vida Por isso é que vocês veem a gente Muito a ver a saber fazer boas coisas E nunca tiram nenhum curso para isso Portanto Yeah Uh 70% das pessoas preferiam isto Porque claro Se queriam ser os mais finos da zona Preferias Have to kill the animal For any meat you eat Ok Never eat meat again Isto é fudido manos Porque basicamente isto diz Vocês tinham de matar Os animais que iam comer Ou seja Vocês comiam um nugget Tinham de matar a galinha Comiam um porco Tinham de matar o porco Comiam um coelho Comiam um gajo Se fosse chinês Não é E tinha de matar o gato Ou nunca mais comer Comer Carne Eu acho que nunca mais comer carne Acho que não seria capaz De matar assim todos os animais É Nunca mais comer carne Ah o quê? 64% das pessoas matavam os animais Foda-se Que bear grills manos Não Sério Fora tangas If there's a risk of injury Would you rather If there's is no risk of injury Ok O que é que vocês queriam fazer Se não houvesse A possibilidade de se magoarem? Ah Aparecer um panda Ou um urso polar Um urso polar Um urso polar é muito mais fofo E a maior parte das pessoas preferem um panda Foda-se O que é que o panda tem de especial O urso polar é muito mais fofo Ah Preferias Be a swept Open a hurricane Be lost In the flood Pá Não faço ideia manos Não faço ideia o que é que significa Ah Swept Mas pronto Se for a resta aqui Vou escolher um mockards Porque eu não sei É como eu digo Não quero dizer que sou o gajo mais cult Sempre Aqui a ser perdido in the flood Flood é tipo Não faço ideia Vamos escolher este E é errei E errei Mas pronto Menos gente gostava de fazer isto Mesmo assim isto é muito fixe manos Isto chama-se Hater Se vocês quiserem depois eu deixo o link do jogo na descrição Ou sendo assim não sei Preferias Kill your best friend And one What the fuck One million Isto diz and one million Mas pronto Basicamente vencei a ganhar um milhão de De deletas De deletas Dólares Porque diz Kill your best friend Kill your best friend And one million Só diz isso Mas pronto deve sempre ganhar isto Be killed and World hunger Ser morto e acabar com a fome no mundo Para mim a amizade é uma cena muito arte Então ser morto e acabar com a fome no mundo Foda-se 73% Se é isso é só para ler Isto é só para ler A estas pessoas Nossa senhora Que preferias By a Japanese sushi chef And served on planter to Justin Bieber Não, mans, eu não estou-me a cagar Server para o Justin Bieber, vou meter já a outra Se foda, não, não, não Nem li a outra, mans, nem li a outra Preferias be an excellent singer Ou be a super B writer Super B? Porquê que é super B? Não sei o que é isso, mas Ok, eu acho que preferia ser escritor Não sei o que é que é super B.B. e não é porno Pois não, 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 deve ser Deve preferir ser escritor do que ser cantor Mas já Também gostava de saber cantar Mas acho que escrever era mais amicente Would you rather Preferias fall to stories on to concrete Ou fall to stories into freezing water Epá Freezing water Ok 82% das pessoas percebiam isto Desculpa eu não estar a traduzir algumas coisas É que eu outrofio-me Estão a perceber, eu outrofio-me Acho que dá para perceber isso Preferias beber leite para o resto da vida Ou beber sumo de laranja para o resto da vida Epá, eu gosto boeda de leite Mas acho que prefiro sumo de laranja Portanto, foda-se para o leite Vacas Yeeey Está-se a preservar a natureza Não, para que se venho de tirar o leite das vacas Não faz nada Não sei que sejam das vossas amigas Preferias only be the new life, main life Ok, tipo Só podíamos fazer Estão a ver, mas tínhamos Nove vidas Be able to talk and live once Basicamente poder falar e só ter uma vida Já, só ter uma vida e poder falar Porque se está a dizer Não dava A não sei que as outras pessoas estão a dizer assim E era fixe porque conseguia-se perceber If you stay on desert island what you do Se tivéssemos tipo sozinhos Numa ilha deserta O que é que nós fazíamos? Try to escape by building a boat Stay there and wish you get found Try to escape and building a boat Tentar fugir e fazer um barco Ou ficar lá à espera de ser salvo Tentar fugir e fazer um barco, cariás Fazer um barco mesmo Uma integração ali no meio dos crocodiles Ali de uma jangadita Claro, 71% das pessoas que fazem isso Would you rather put a toothpick into your toenail and kick the wall? What the fuck? What the fuck? Não Have paper cut all over your body And jump into a pool of lemon juice Uuuui... Nossa Senhora manos Para quem não entendeu isto aqui 2tpicks, segundo o que entendo que este deve ser um palito Meter pelo nariz What the fuck? Oh não Nonononononononono What the fuck? Meteu um palito tipo no pé? Exato, e tipo dar um estouro contra a parede e espetar o palito ou então ter tipo um rodcorte dos papéis pelo vosso corpo e saltar para dentro de uma piscina de... uma piscina que consome limão, ou seja, e arder, tipo, não sei se ia morrer, basicamente. Mas qual que era uma das duas, são as duas péssimas, mas aqui podia ser que na Itál partisse cenas, não podia ser, não, mano, pessoal prefere na mesma saltar, mas eu não. Ok, só podemos ter duas mãos esquerdas, ou dois pés esquerdos, o que é que será mais, duas mãos esquerdas, caralho, pessoal preferia ter dois pés esquerdos, ok, ok, would you rather get punched in the mouth with a mouthful of razor blades, what the fuck, get punched in the mouth with a of needles, não sei o que é que é needles, 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 oh, que needles, eu sei que essa palavra, cara, opá, eu acho que vai ser este hoje, a gente vai escolher este, exato, tem mais aquele feeling, mas é basicamente isso, mano, espero seriamente que vocês gostaram, se vocês gostaram de ver este de, would you rather, e querem mais no canal, já sabem o que tem a fazer, tem de re-re-mentar aí que os vossos gostos aí mesmo nos comentários, mesmo nos bo- nos comentários, caralho, aí no botãozinho do gosto está aí por baixo, ou por cima, independentemente de onde eu me meto a camera, mas está aí, o botão de gosto, re-re-mentem com a situação, tento trazer mais um aí com a, com a Erika, fazerem um would you rather com ela, para termos opiniões diferentes e cenas assim. É basicamente isso, deixem o vosso mega gosto favorito e partirem com os vossos amigos, até o próximo vídeo e fui!